E olha, dois menores de idade foram apreendidos ontem lá na cidade do Pilar, suspeitos de invadirem residências no próprio município. Vocês vão ver os detalhes e a reportagem de Bruno Protássio, que conta pra gente aqui no Fenômeno, como tudo isso aconteceu. Bruno? Os menores apreendidos têm apenas 14 e 15 anos de idade, mas mesmo tão jovens já possuem uma vasta ficha criminal. Eles estavam invadindo e arrombando residências na cidade de Pilar, onde foram localizados e na última quinta-feira apreendidos pela polícia. Inicialmente eles começaram a arrombar residências, roubavam residências chamadas comerciais, onde levavam tudo, dinheiro, celulares, joias. E de um tempo pra cá, mais precisamente na semana passada, eles começaram, acredito que adquiriram arma de fogo, e passaram a praticar assaltos com violência, com invasão de residência, rendiam as vítimas e levavam da mesma forma joia, moto, celular, dinheiro. Um deles entrava na casa, bastante agressivo, armado, com arma de fogo. O outro ficava dando cobertura na parte externa, observando se vinha alguém. E aí, o trabalho de inteligência da polícia civil, juntamente com a polícia militar, ontem o pessoal do 8º Batalhão, do serviço reservado, mais a equipe ostensiva, conseguiu localizar e prender esses menores. Agora, muitos jovens, né, delegado? 14, 15 anos? É, 14, 15 anos. Um deles tem internação compulsória, tinha sido internado, inclusive, pra poder se livrar da dependência química, fugiu da internação e vinha, juntou-se com esse outro, de 15 anos, e passaram a praticar esses assaltos. Algum material foi apreendido com eles? A arma de fogo, o aparelho celular de uma das vítimas, uma parte de dinheiro do último furto, né, do último arrombamento. E agora a gente deve, eles devem ir pra internação, né, mas a gente deve trabalhar juntamente, ouvi-los novamente lá, pra que eles possam passar os informes onde estão a moto, onde estão os celulares que eles apreenderam. Eles vão para o sistema de internação de menores? É, devem ir pra unidade de internação de menores, né, onde ficam, a gente espera que fique por três anos, que é o período máximo que o menor pode ficar, são três anos. Né, e assim, como eles estão, vários assaltos, vários arrombamentos, a gente possa dizer que a juíza Renata Malafaia, que é a juíza da comarca do Pilar, ela dê o prazo máximo de internação para os dois. De Mangabeiras, Bruno Protássio.